Fala aí, beleza? Aqui quem fala é Thiago Adamo e eu tenho uma novidade, agora nesse mês de agosto nós vamos ter 31 vídeos, um vídeo por dia aqui, a gente já fez isso outros anos, né? É o VEDA, Vídeo Every Day em Augusto da Game Audio Academy, nós vamos trazer ali reviews de equipamentos, fazer séries especiais, documentais, assim, falando de grandes compositores de trilhas para jogos e como a gente pode aprender mais com eles e aprender mais com o trabalho deles, eu vou desmembrar trabalhos aqui meus, então nós teremos um vídeo por dia agora em agosto, começando por hoje, então Vídeo Every Day em Augusto, o famoso VEDA da Game Audio Academy, então conte comigo, então já começa assim, você caiu nesse vídeo aqui por algum motivo especial, você não me conhece, já se inscreve aqui no canal que eu garanto que nós vamos ter o melhor conteúdo sobre trilhas sonoras para jogos, você que é músico e quer aprender a trabalhar com áudio para jogos, aqui você está no lugar certo, você é uma pessoa que quer entrar nesse mundo, nunca fez uma música na vida, aqui também é o lugar certo, você já é um profissional de áudio para games e quer manter se atualizado sobre as últimas coisas do mercado, também está no lugar certo, então é isso, a gente se fala nos próximos vídeos e vídeo todos os dias agora em agosto!